Olá pessoal, galerinha do canal de diversão e muito mais com a minha Oliveira. Hoje eu vou estar relatando pra vocês qual foi, como foi a experiência de estar tomando a vacina do Covid com 35 anos, o motivo porque eu tomei com 35 e se eu tive reação ou não, porque sempre as pessoas falam que dói demais, que quase morre. Então eu vou estar contando a minha experiência pra vocês, mas antes disso que você possa deixar o seu joinha, compartilhar, comentar e se inscrever se não for inscrito. Então bora pro vídeo e roda a vinheta! Pessoal, eu vou fazer aqui o teste da moeda. Diz que quando você toma a vacina do Covid, segura a moeda. Esse é meu braço direito, onde não foi colocado, onde não foi aplicada a vacina. Vou soltar. Caiu! Agora eu vou colocar aqui no braço, onde tem a vacina. Gente, olha isso! Segurou a moeda, é verdade! Isso é bom, né? Que você sabe que você tomou a vacina mesmo, que você não foi fraudado. Então, como eu falei lá no início do vídeo, hoje eu vou estar contando pra vocês como foi a experiência de estar tomando a vacina do Covid. Aqui está o meu cartão. Aqui está o meu cartão. dia 6 de setembro. Então, como foi? E por que eu tomei tendo 35 anos aqui na minha cidade? Está na faixa etária de 53 anos, só que eu tenho comorbidade, eu tenho diabetes. Então, eu não sabia que as comorbidades estavam tomando, assim, com idade inferior. E a faixa etária que sempre vão colocando, né? Começou, acho que pessoas bem de idade, agora aqui na minha cidade está em 53 anos. E como foi? Eu tinha medo, eu tinha bastante medo de tomar essa vacina e, inclusive, eu falava que eu não ia tomar, só que aqui na minha cidade começou a morrer bastante pessoas. Teve aqui uns dias que estavam morrendo 3, 4 pessoas e é uma cidade que não é tão grande e, assim, eu comecei a ficar preocupada, né? Porque eu tenho diabetes e tenho pressão alta, então eu fiquei bem preocupada, mas, assim, eu não sabia que eu podia já tomar. E, certo dia, meu marido chegou falando que eu já podia tomar. E eu fui, passei em um posto de saúde e perguntei à moça se o que precisava pra me tomar e se eu podia. Ela disse que sim, só que eu precisava de um aldo do médico. Então, eu fui no portinho aqui perto da minha casa e pedi pra ele o laudo. Aí, como eu tinha como comprovar, né, que eu sou diabética, que eu comecei o meu tratamento de diabetes ali no portinho onde eu fui, então na minha filha já tinha. Então, eu não precisei fazer exames graças a... Pensa numa coisa chata, né, gente? É ter que mexer com o médico e exame essas coisas. Então, ele me deu o laudo, só que eu ainda estava com muito medo e... Só que tinha morrido aqui uma coincida e eu fiquei muito abalada. Eu tive até pesadelo porque eu fiquei muito abalada, assim, uma pessoa tão próxima, assim, tinha morrido de coronavírus. Então, eu pedi a Deus para que me desse força e tirasse todo o medo, se fosse da vontade dele de eu tomar, porque tudo eu coloco nas mãos do Senhor. Então, o Senhor, ele colocou ânimo no meu coração e me tirou todo o medo que eu estava sentindo. Aí, então, ele me deu o laudo na quinta-feira. E talvez sexta-feira ia chegar a vacina porque não tinha, tinha acabado e... Ou ia chegar de manhã ou à tarde. Se fosse para chegar à tarde, não tinha como vacinar na sexta. Aí, sexta de manhã, eu liguei lá e ainda não estava vacinando, não tinha chegado. Então, ficou para segunda-feira. E eu com muito medo, mas, assim, já confiando porque Deus tinha feito uma obra na minha vida e eu sabia que Deus ia agir. Então, no sábado teve ciclo de oração e eu vou para o ciclo de oração todo sábado. E ali eu pedi oração para as irmãs para que o Senhor viesse fazer uma obra e que eu não tivesse nenhuma reação. Porque eu morria de medo de ter reação, assim, muito séria. E, então, ontem... Ontem eu acordei, assim, bem animada mesmo para tomar a vacina. E eu fui sair porque eu tinha que pagar contas. Eu tinha que ir na escola do meu filho. Então, assim, animada. E saí, passei no portinho e não estava vacinando com morbidade. Fui em outro lugar e também não estava. Aí eu já tinha que ir na escola do meu filho e lá tem um posto lá perto. Aí eu fui lá. Estava vacinando com morbidade. Então, ali eu tomei a vacina do coronavírus. E eu fiquei, assim, mesmo Deus sendo feito uma obra na minha vida, nós somos falhas. Eu ainda, assim, fiquei um pouco apreensiva. Eu acho que foi de mim mesmo. Não foi nem porque a vacina fez mal, não. Eu senti um frio nas minhas pernas, um dor nos meus ossos, mas isso era só de mim mesmo. E você vai me perguntar, você teve reação? Não. Não tive nenhuma reação. É... Gente, diz que sente, assim, muita dor de cabeça, muito dor no corpo. Diz que você sente tanta dor no local onde foi aplicado, mas eu não senti nada disso. Assim, meu braço foi estar um pouquinho dolorido. Tipo, eu tô segurando o celular porque eu não coloquei no tripé. Mas, graças a Deus, foi muito tranquilo. Eu não senti dor de cabeça forte. Eu não senti dor forte no corpo. Eu não tive febre. Nada disso. Foi uma bênção. E tudo isso para homem, para a glória do nome do Senhor. E, assim, porque pra quem tem diabetes, né, pegar coronavírus é bem perigoso. Corre muito risco de vida. E eu queria que isso tenha sido uma bênção na minha vida. Não ter passado nenhum mal. Porque Deus estava no controle. Não tenha medo. Se você tiver que tomar, peça a Deus. Peça a Deus para ele tirar todo o medo. Peça a Deus para que dê tudo certo. Para que você não sinta nada, sabe? Porque para Deus não existe impossível. Porque eu conversei ontem com pessoas, depois que eu tomei a vacina. E elas falaram, nossa, eu passei muito mal. Eu pensei até que eu ia morrer. E aí a patroa da minha irmã também passou muito mal mesmo. Pensou que ia morrer. E eu fiquei, assim, confiando em Deus. Eu queria pesquisar quais são as reações. E eu falei, não, não vou pesquisar isso. Porque eu já tomei. Agora eu vou confiar no Senhor. E foi uma maravilha. Foi uma maravilha. E que você não tenha medo. Se você tiver na idade, tome a vacina. Porque você vai estar imunizado. Só que a máscara. Porque se protegendo. Porque não impede você de pegar. Mas impede você de ter gravidade na doença. Para que você não passe, né? Coronavírus pra ninguém, caso você pegue. Mas só de saber que a gente tá imunizado é muito bom. Porque deve ser muito triste, gente, morrer, né? Com essa doença ali você procura no ar e não tem. Ainda mais quando tá, assim, eu não entendo essas ondas, desondas do coronavírus como onda. É uma doença. Eu acho que é lançado, né? Porque imagina você pegar uma doença, essa doença na época que não tem leito, que não tem UTI. E como é, meu tio mesmo morreu porque não achou UTI pra ele. Imagina o sofrimento. Então, é muito importante. Eu quero dizer pra você que foi super de boa. Deus esteve no controle e ainda está no controle. E é só vitória. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você goste. E um beijo pra cada um. E até o próximo vídeo. E se inscreva no canal.